Lá, 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 lá... Ele era só um simples cidadão Que apanhava do seu prato de feijão Apanhava do seu trapo seu colchão E batia só no violão Apanhava o trem, bem cedo na estação Apanhava a lei da bronca do barran Apanhava bem as coles de limão E batia só no violão Apanhava mais dez tombos pelo chão Apanhava assim na vida sem razão E chegava enfim ao quarto de pensão E batia só no violão Quando a tristeza bater Não importa, não faz mal Esse ano ainda tem carnaval Quando a tristeza bater Não importa, não faz mal Esse ano ainda tem carnaval Não importa, não faz mal